O paciente apresentava sintomas contínuos de isquemia, por isso administramos sprays de nitroglicerina a cada 3 a 5 minutos num total de duas doses. Três no máximo. Monitoramos a pressão arterial entre cada dose. Antes de administrar qualquer tipo de nitrato, verifique se não há contraindicações, como bradicardia grave, taquicardia ou hipotensão. Além disso, confirme se o paciente não tomou nenhum inibidor da fosfodesterase para disfunção erétil nas últimas 24 a 48 horas. Pacientes com IMST da parede inferior no ECG de 12 derivações costumam apresentar envolvimento do ventrículo direito. Isso pode ser confirmado com um ECG de 12 derivações do lado direito. Se houver suspeita ou presença de infarto do VD, qualquer tipo de nitrato é contraindicado. Clinicamente, pode-se suspeitar em pacientes com hipotensão, pulmões limpos e distensão venosa jugular elevada. Se o paciente receber nitroglicerina, mas não sentir alívio da dor, os profissionais de saúde poderão considerar a administração de analgésicos, como a morfina, enquanto monitoram a pressão arterial e a frequência respiratória do paciente. Use morfina com cautela em pacientes com angina instável. Hospital Geral, aqui é a equipe 1. Recebemos um alerta de IMST, homem de 46 anos de idade, desconforto torácico, iniciado a meia hora. Os sinais vitais atuais são PA 104 por 78, com frequência cardíaca de 96, oximetria de pulso de 95%. Ele mastigou 325 miligramas de aspirina e recebeu duas rodadas de spray de nitroglicerina, mas continua sentindo desconforto torácico. O ECG mostra a supra desde o envelamento do segmento ST de 3 a 4 milímetros nas derivações V1 a V4. O tempo estimado de chegada ao hospital é de 10 minutos. Recebemos o ECG de 12 derivações e o relatório inicial. Vamos acionar o sistema de alerta e entrar em contato com o cardiologista e a equipe de cateterismo cardíaco. Esses avisos prévios nos ajudam a agilizar o tratamento, aumentando a chance de sobrevivência. Podemos preparar o laboratório de cateterização para quando o paciente chegar no departamento de emergência. A American Heart Association recomenda que a equipe do serviço de emergência transporte os pacientes com IAMST até o centro mais próximo que forneça reperfusão, com base no protocolo local do hospital. E estando a equipe do laboratório de hemodinâmica preparada, o ideal é levar o paciente direto para o cateterismo, onde pode ser feita a avaliação inicial. Estudos mostram que as avaliações no departamento de emergência são responsáveis por até 33% do tempo total, desde o início dos sintomas até o tratamento. Tentamos reduzir a demora, tendo tudo pronto para quando os médicos chegarem. Depois de analisar o ECG enviado, acionei a equipe de ICP e alertei o cardiologista. Quando o paciente chega à emergência, passamos para a próxima etapa do algoritmo de SCA. Os objetivos da reperfusão para pacientes com IAMST incluem um ICP em 90 minutos após o primeiro contato médico ou fibrinolíticos em até 30 minutos da chegada à emergência. O tratamento adequado é definido pelos critérios do paciente e do centro. Nos primeiros 10 minutos após a chegada, a equipe deve avaliar o paciente. Isso inclui os sinais vitais, um histórico médico breve e direcionado, um checklist para fibrinólise e exames de sangue. Se o ECG inicial não mostrar sinais de supra-desnivelamento do segmento ST, será necessário repetir o ECG no departamento de emergência. A equipe deve também fazer uma radiografia de tórax nos primeiros 30 minutos. Além disso, preparar os exames de IAMST. Os tratamentos adjuvantes incluem heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, bivalirudina, inibidores P2Y12, nitroglicerina IV, beta-bloqueadores e inibidores da glicoproteína 2B3A. Olá, sou o doutor Taylor. Olá, como ele está? Ele teve um ataque cardíaco? Infelizmente sim, mas os sinais vitais estão melhorando. Doutora Abramos é um excelente cardiologista. Ele cuidará dos próximos passos. Você estará em boas mãos com ele, ok? Obrigada. Esse paciente apresentou o supra-desnivelamento do segmento ST de 3 a 4 milímetros nas derivações V1 a V4. Isso sugere que a artéria DAE está obstruída. O objetivo principal é abrir imediatamente a artéria com ICP e restaurar o fluxo sanguíneo normal. O último elo na cadeia de sobrevivência do IAMST é o tratamento. A estratégia de reperfusão preferida para pacientes com IAMST é a ICP. Olá, Sr. Brennan. Sou o doutor Abram, seu cardiologista. Como está se sentindo? Não muito bem. Bem, daqui a pouco você já deverá estar se sentindo bem melhor. Queria só explicar o que está acontecendo. Analisei o seu ECG e parece que você tem uma obstrução em uma das artérias do coração. Para abrir a artéria, precisamos realizar um procedimento chamado ICP, que ajudará a reestabelecer o fluxo sanguíneo para o coração. Basicamente, inserimos um catéter na artéria obstruída, ensuflamos um balão para alargar e desobstruir a artéria. Em seguida, colocamos um estente para manter a artéria aberta. E quanto antes fizermos o procedimento, menos dano seu coração sofrerá. Ok? Entendi. Estou pronto. Tudo bem. Vamos ver o que podemos fazer para você melhorar. Ok?